Oi, garotinho, oi! Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Isso, tem um cenário novo! Olha só que coisa mais linda! Isso aqui são os armários que eu comprei. Tem esse aqui com as portas cheias de vidro pra conseguir ver tudo que tem embaixo. Tem esse aqui também que é igualzinho. E esse aqui pra eu colocar coisas, que eu não sei o que. E essa mesa aqui, então eu posso botar tudo no meu dior aqui. Eu sei que você deve estar olhando agora e pensando Por que esse armário tá embaixo? Esse aqui tá em cima? A verdade é porque assim, eu tive uma visão, gente. Serei moderna, entendeu? E esse negócio de botar o armário um do lado do outro em cima não tá mais na moda, entendeu? Gente, é tudo mentira. A verdade é que a culpa é toda da pessoa que tirou a medida da parede. E aí quando o cara veio montar, não coube. E é claro que fui eu que tirei a medida das paredes. E foi o cara que tava montando que deu a ideia ainda e falou assim Vamos deixar um embaixo e o outro em cima e vai ficar moderna. E eu falei, bom, o que eu posso fazer? E hoje vamos deixar isso com uma cara muito, muito, muito mais legal Gastando o mínimo possível. Então vamos lá. Se você tá decorando a sua casa e não sabe nem por onde começar A dica é, comece por plantas. Plantas ficam lindas em tudo e dá aquela cor no ambiente. Se você não sabe qual planta colocar, começa por samambaia. Tadam! Deixa eu contar pra vocês de começar todo esse planejamento. Eu tirei uma foto do meu cenário, botei no Photoshop e fiz um projeto. Então eu já sabia que eu ia colocar samambaias e fui atrás das samambaias. Olha aí o projeto que eu fiz, que coisa mais maravilhosa. Eu sempre quis fazer isso, que eu vi muito no Pinterest, que é pegar esses painéis aqui, ó. Todo furadinho e colocar um monte de coisa. Pendurar a tesoura, pendurar a serramenta, pendurar tudo. Vai ser tipo o espaço do DIY. Isso aqui saiu muito mais barato. Porque eu fui numa loja de marcenaria e comprei uma placa inteira, que eles não vendem só pequenininha assim, tem o tamanho mínimo. E eles já fazem o corte dessa placa lá na própria marcenaria. Então eu comprei uma placa, que custou R$64,00 e eu fiz o corte lá na loja, deu pra fazer. Esse painel aqui, que eu vou encaixar nessa parede aqui, mais um outro painel que eu vou colocar nessa parede aqui até o chão. E sobrou mais dois painéis enormes, que eu não sei aonde eu vou colocar. E aí lá na marcenaria, eu pedi pra eles cortarem já do tamanho específico. E deu certinho pra eu colocar nessa parede aqui, ó. Só que como eu quero colocar ganchos, se eu botar ele direto na parede, não tem espaço pro gancho entrar. Então eu tive que comprar ripas, que são essas aqui. Essas ripas todas aqui, são pros dois painéis. E esse aqui deu R$30,00. Então vamos começar pelo painel mais fácil. E depois eu faço mais difícil, porque esse aqui tem tomada, tem um monte de coisa pra mexer. Então é melhor a gente passar por aquele ali, que vai dar tudo certo. Então, gente, tá aqui minha placa, virei lá de ponta cabeça. Essas aqui são as ripas que eu falei. Eles já cortaram lá na marcenaria pra mim. Só que mesmo assim, ainda sobrou um tantinho que eu tirei com um serrote aqui, ó. Pra caber ele bonitinho. E eu pensei, vou martelar. Só que daí, se eu martelar daqui pra baixo, pode quebrar essa parte aqui. E vai sair uma pontinha aqui pra baixo, e eu vou ter que arrumar e vai ficar feio. Se eu martelar de baixo pra cima, vai ficar parecendo a bundinha do prego. Não tô querendo que aconteça isso. Então, desisti do prego e do martelo. E vou colar com cola feita especificamente pra madeira. Então, eu pego aqui, já coloquei minha ripa aqui, aonde eu quero que ela fique bonitinha. Vou virar essa madeira e vou passar uniformemente a cola em cima da madeira. E vou virar essa madeira. Gente, eu fiquei lendo o rótulo da cola pra ver quanto tempo demorava pra secar. Não tinha nada escrito lá sobre isso. Eu fiquei, minha nossa senhora, vai demorar três anos e eu nunca mais vou terminar de fazer esse cenário. Mas, na hora que eu terminei de grudar esse último aqui, eu vi que esse aqui, ó. Já tá grudado. Seco, não está completamente. Mas grudado já está, o que me deixou bem feliz. Então, eu vou deixar esse aqui secando. Até ele grudar o suficiente pra eu conseguir colocar na parede. Enquanto isso, eu vou fazer esse aqui. Que tem a questão das tomadas, que vai me dificultar um pouquinho as coisas. E aí 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 Então, eu tô muito empolgada também de ter armário, que agora eu consigo organizar minhas coisas bonitinhas. E pra isso, eu não queria botar um monte de caixa bagunçada aqui. Eu queria ficar assim, padronizado e fofo. Da última vez que eu arrumei meus armários, eu comprei esse pote aqui de plástico. Comprei vários desses aqui e eu paguei 20 reais em cada uma, ou 26. Foi 20 ou 26, alguma coisa assim. Só que como eu tava na loja de madeira mesmo e encontrei esse aqui, eu encontrei essas caixas de madeira aqui, ó. Olha, gente, que coisa mais fofa, que são caixas cheias de mercado, tá vendo? Olha essa aqui. Ah, que neném. Eu peguei de vários tamanhos. Essa aqui custou 20. E eu precisava comprar várias essas. Eu falei assim, se eu comprar 10 essa aqui, a 200 reais... Deus me defenda. E essa aqui, que é a maior que eu peguei, ela tá aqui, ó. 6,80. Então, eu consegui comprar um monte com o valor de uma só. E o mais legal é que, por enquanto, eu vou deixar ela na cor natural assim, porque eu acho que combina com os meus armários. Mas assim que eu enjoar, eu consigo pintar da cor que eu quiser. E isso é muito, muito, muito legal. Nessa aqui, que é a média, eu paguei 5 reais e 20 centavos. Olha que bonitinho, gente. Essa aqui, que é menorzinha ainda, eu paguei 4 reais e 60. E essa aqui custou 3,80. Se você não encontrar em loja de madeira, você pode comprar também em loja de artesanato, que é bem barato também. E fica aí uma dica bem legal, gente. E aí, nessa mesma loja de madeira que eu comprei os potinhos, eu comprei essas letras aqui, ó. Elas formam rosa cuca e eu vou deixar aqui em cima pro meu cenário ficar bem personalizado. Cada uma dessas letrinhas custaram 2 reais e 30. Eu até pensei, eu falei, ah, eu vou mostrar pra elas como fazer com isoporto, não sei o que lá. Mas eu pensei, gente, isso aqui é tão barato. Se tu comprar, e é tão mais fácil do que você ter que pegar na internet o desenho. Eu já ensinei vocês a fazerem letras daquela que teve flor no meio. E dá tanto, mas tanto trabalho que, ó, com 2,30, só vou tacar ali tinta e pronto. Já posso decorar ali aquela parte de cima com o meu nome. E calma que não acabou, não. Porque como eu tava lá e falei, ah, meu Deus, eu tô tão barato, ah, meu Deus, eu fiz a feira. Então, como eu vou colocar alguns ganchinhos aqui que dá pra pendurar a coisa, eu comprei esses cachotinhos aqui, ó, tá vendo? Ó, eles têm uma listrinha aqui que eu consigo botar dois ganchinhos e deixar eles pendurados aqui. E aí eu posso botar qualquer coisa. Esse aqui não tem o preço, não, mas eu paguei dois reais e pouquinho também. Comprei esse porta-retrato aqui, que eu vou tirar essa parte de trás. E aqui eu vou fazer um caminhãozinho com palito de churrasco pra eu colocar fitas, por exemplo. E também deixar pendurado aqui, vai ficar super legal. E isso aqui que eu achei muito legal, gente! Ele tem o formato de máquina de costura aqui em cima. E tem esses palitinhos aqui que são todos pra você colocar linha de costura. Tô pensando ainda se eu vou pintar, cara, porque eu sou apegada às coisas. E eu tô, tipo, assim, ah! É porque o legal é que eu posso deixar tudo cru. E aí, na semana que vem, eu falo, ah, enjoei. Porque eu sou geminiana e enjoo fácil das coisas. Aí eu falo, ah, não quero mais. E aí eu posso pintar e mudar todo o visual. Essa foi a parte que eu mais gostei do meu cenário, por ele ser tão móvel assim. Então eu posso mudar as coisas de lugar, posso mudar as minhas penduricalhas, posso mudar as minhas samabóias. Porque eu não sei cuidar de plantas e elas vão morrer daqui a pouco. É verdade. Posso mudar tudo, então eu tô achando que eu não vou pintar nada. O que que você acha, só? Sem cores. Tudo marronzinho bonitinho. Tudo marronzinho bonitinho. E falando em adereços coloridos, eu comprei isso aqui. Comprei baldinhos. Foi muito difícil achar esses baldinhos. Eu fui em toda a loja de 99, que tinha aqui perto da minha casa e as longe também. Eu queria ou coloridinho, ou de uma cor só, ou metal puro. Não precisava estar pintado. Igual as madeiras, podia estar crua, mas não achavam. Isso aqui eu encontrei em Floricultura, na hora que eu fui comprar as samabalhas e eu paguei R$11,20 em cada um. Achei caro. Senti no coração. A pulsação, assim, do dinheiro indo embora, mas... Ah! Já faltou, neném! Na loja onde eu comprei esses painéis aqui de madeira, eu também comprei esses ganchinhos, que são feitos pra encaixar nele mesmo, ó. São sob medida, eu paguei R$1 em cada ganchinho desse aqui. E eu comprei 20 ganchos. Se faltar, eu volto lá e compro mais. E eu comprei esse aqui também. Deixa eu abrir pra mostrar pra vocês. Ele também tem esse ganchinho de encaixar ali. Ele tem esses buraquinhos que eu pensei em colocar canetas aqui no meio, ó. Tipo, ele encaixa certinho pra caneta. Custou R$10,00 esse aqui. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, gente, eu tô tão feliz. O que vocês acharam? Viu só como dá pra transformar um cenário inteiro? Gastando quase nada? R$1,00 esses negocinhos. Usei tudo que eu já tinha em casa. Passou mamboia, custou R$20,00. E deu toda a diferença. E eu tô muito feliz. Eu acho que é um dos cenários que eu mais gostei aqui. Inclusive, eu tô muito feliz com o Inglaterra. O que eu tinha imprevisto do armário ficar um em cima ou um embaixo. Porque eu achei que ficou muito legal. Ficou muito melhor do que o planejamento inicial que eu fiz. Então eu tô bem feliz, gente. Agora eu fiz a primeira decoração. Mas daqui a pouco eu já vou enjoar. Vou fazer umas mudanças. Vou pintar umas coisas. Vou fazer uns itens pra colocar aqui pra decorar. Comenta aqui embaixo o que você acha que falta ainda para esse cenário ficar perfeito. O que vocês querem ver nesse cenário aqui? E o que vocês querem que eu faça pra mostrar pra vocês? É isso, gente. Um beijo. Tchau!